A uba, começando esse vlogaço de hoje para amanhã, porque o Priscilão não gravou nada essa semana A gente fez duas coisas essa semana, trabalhou e dormiu É, essa semana a gente não fez bosta nenhuma, a gente não sou de casa, contra a partida joguei bastante Priscilão fez o que hoje de manhã? Foi comprar peça para jogar, aquela borracha aqui, eu acho que a gente comentou no outro vídeo Que tinha quebrado, estourado, estourado não, comeu porque tem um pequeno vazamento de olho na direção E o óleo corrói a borracha, né, como faz tempo que está ali vazando Aí o carro fica sambando, para os lados assim, porque a direção fica folgada Aí ela foi lá comprar, vamos ver se eu troco hoje à tarde É uma peça chata de colocar acesso, é difícil A gente está indo entregar umas fotos agora, um cliente, vai, 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 não vai não, a moto chega Deixa aqui um beijo A gente está indo entregar umas fotos agora, da prima da Priscila, do noivinho dela E eu preciso achar um cabo P2P2 Hoje não fica nada aberto Os coreanos estão abertos hoje É que assim o carro não sobe, gente Falta seu áudio Eu preciso achar um coreano aberto Para comprar um cabo P2P2 Porque a gente assinou o Spotify Premium Aí, é Eu baixei a playlist, botei para tocar no iPod e no rádio do meu carro Descobri que isso melhora a qualidade do som em 700% Olha, um caminhão do Taco Stock Beijo Só que o cabo Só que o cabo que eu tenho lá está ruim O Leandro é o primeiro homem que eu vejo que para Para ver outro homem Para ver outro homem Para admirar outro homem bonito que está passando a roupa Ah, era bonito, é? Era Você falou das meninas ontem Olha o empório, seu pimenta aqui Olha, seu pimenta É uma lojinha Beijo, seu pimenta É delícia, sua pimenta É o empório Vou fazer propaganda Oi, Julia Então Ele abriu um empório que vende petisco Mas nada frito assim Sabe, queijinho, pimenta, essas coisas Para você tomar drinks Tipo, esquentinho Porra, é bom, hein? Olha o feijão É bom Pimenta é boa Tem um encasal Então, eu não parei para olhar Porque o cara era bonito Porque ele estava engraçado Ele estava com aquelas mangas Para proteger do sol E uma Negócio na cabeça Carinha de australiano Precisa ficar olhando o peitorado, cara Não sei para que Tem tanquinho em casa 25 quilos, olha Ah? Então, dizer aí Eu com o meu cabo P2 Está com problema, né? Daí ele fica pipocando o som E eu assusto Ele faz uns estalos altos Eu tive uma ideia Indo no centro com a minha mãe Já fui no centro hoje Indo no centro com a minha mãe hoje Queria saber o que vocês querem Tem muita coisinha Que eu vejo de novidade Vai, gente? De novidade, sabe? Tipo, ah Como fala? Ah, maquiagem, roupa Coisa para casa Que a gente está dando uma olhada Mas eu não queria que eu olhe Já falei Compra tudo junto Mas eu só estou olhando Só estou olhando Tipo, vendo promoção Essas coisas E aí eu queria pôr Tipo, meio que um achadinho Não sei se vocês querem isso no vlog Ou se vocês querem isso no Instagram Aí vocês comentem aqui embaixo Estamos chegando ali no ponto de encontro Então eu vou desligar aqui Porque as pessoas merecem privacidade Depois vamos caçar um cabine P2 por R$3 Porque R$3 é o que eu tenho Até me receber outra vez Olha, fica aí Onde a gente está? Canju Comendo Cafézinho, gelado Frozen Porque, pelo amor de Deus Estamos com amor hoje E esse é o Leandro tirando foto A gente já entregou as fotos Aí como entregou aqui Frente a praça da 15 Falei assim Vou tomar um Frozen Comer um cookie Porque eu estou com vontade É isso aí Está muito gelado Está muito gostoso Está muito calor Lindo Essa é a saga do Leandro Para tirar foto Estou invadindo essa parede E pensando em colocar no apartamento A prova O problema O problema é que a parede lá do apartamento É de bloco Não é de tijolo Então a gente deixaria no bloco Cinza Ou então a gente colocaria Um revestimento De... Não vai ter que deixar no bloco Por quê? Porque já vai vir amassado Tem que tirar Vai vir aqui Também tinha cimento Tirado Ou a gente coloca O aplique de tijolo E eu acho Algum método De envelhecer o negócio E faz uma estante Com essa daqui Gosto Oba Luminhão de sol Tem um... Não é, não é Não é Só filma ele Nos vlogs Vocês perceberam? Eu não apareço aqui Quando eu estou dirigindo Ah, eu falei para colocar A grande angular Aqui já Fica feia Fica feia Oi Vou filmar assim agora É que eu não consigo ver O que está sendo gravado Pode filmar vocês Vai vocês ver o ombro dela Aqui Priscila está tentando Me ludibriar A gente vai lá no tendo Que ela quer comprar Uma panela elétrica Para o apartamento É que assim Na minha cabeça A gente não vai ter muito tempo Para ficar cozinhando de semana E eu não estou a fim De passar o fim de semana Fazendo comida Para ficar esquentando Durante a semana Porque eu não como Comida muito requentada Não gosto Sou fresca sim É isso aí Aí o que eu pensei Para fazer comida fresquinha Todo dia A gente compra uma panela De arroz Que já faz os legumes No vapor Mas eu nem estou Comendo arroz Mas eu como Então Se eu fizer aquele arroz branquinho Papinho assim Quero ver se ele não vai comer Bom Eu preferia Que ela pegasse O valor da panela E guardasse Porque quando a gente mudar A gente compra todas as coisas De uma vez Arruma uns descontões E faz um vídeo Abrindo aquele Um milhão de caixa A caixa vai estar guardada Eu não vou abrir a panela Tá, mas novinho Vai estar novinho Não vou abrir a panela Não vou usar Tá, eu digo Recém-comprado Mas como o preço Está muito bom Para a panela grande Está a quanto? 70 A minha mãe falou Que estava 79,90 79,90 Vai amor Antes que o cara Ele entra Na sua frente Aí eu falei Que Eu perguntei para ela Se eu acharia Mais barato que isso Ela falou Se esse é o preço Mais barato Que eu vi até hoje Aí É, de fato Eu nunca vi Esse panelão Lá no Extra Se eu não me engano Tinha uma por 79,90 Mas era só de arroz Né, gordo? É Essa faz Arroz e legumes Os legumes No vapor Então a gente vai lá Na tenda ver A gente só pode ver também Porque dependendo Se eles não passarem Cartão de crédito Porque tem disso, né O tendão atacadão Não, acho que era o É o Toninho Qual que fechou? Macro Acho que era o macro Que eu só aceitava O cartão deles Enfim Aí a gente tem que Até Tem também Não adianta ficar De qualquer forma De qualquer forma Quando o apartamento Vai ser entregue Esse ano Esse ano Ou sei lá Até o meio do ano que vem No máximo Estourando Já tá bem aí, né Então Parente, ser amigos Comece a fazer a vaquinha Para comprar A lista já tá pronta Os eletros Tá pronta É que assim, gente Vocês dizem que eu não sei de nada, né Eu só sei onde é o apartamento É que assim Você vai ficar falando tudo Ele vai falar que eu não preciso Fazer as coisas E você sabe como o homem é, né Então Não, mas nem deixou Escolher as coisas Eu já mandei a lista Pra você Você que não me prestou atenção Nossa, você mandou Faz 75 anos É aquela A gente precisa fazer uma lista também É uma loja que chama 1 a 99 Sim, mas a gente gosta Muitas coisas de loja É Que as coisas Eu não sei que Eles têm uma parceria Com algumas marcas E eu não sei Que tipo de produto Vai pra lá Contrabando Não sei se é limpa de estoque O que que é Mas o preço é muito mais barato Que nos outros lugares E as coisas são boas Tem tipo o Tramonti Né São as marcas maiores Aliás Tinha uma promoção De um jogo de panela Que esses dias o Leandro Deixou comprar também Panela, meu irmão Então é 160 Eu acho Uma coisa assim 10 panelas Vi o review Dessa panela Hoje Num vídeo De uma das blogueiras Que eu sigo aí Gente, ela virou brigadeiro Assim e não sobrou nada Na panela Eu fiquei tão brava Com o Leandro Pintalmente Porque ele me deixou Comprar aquela panela Mas tudo bem Era só um desabafo Gente, compra Promoção dessas coisas Sempre tem Tem o clube do Ricardo Lá aqui direto Também tem coisa Ah, eu entrei esses dias Eu não vi tanto a parar Ah, né Aí cada dia muda Você tem que entrar Não, não era o Ricardo Enel Foi o clube do Ricardo Sim, é esse mesmo Você me mandou ali Então, todo dia muda Os pontos Mas tem que ir eu Entrando lá e vendo Desculpa a barulha A gente é Por que esse que eu sou Buraqueira? Ai, gente Vai começar muito buraco aqui Então a gente volta A hora que chegar lá Ai, tchau Então A gente chegou aqui Pra ver a panela, né Porque a minha mãe Viu Foi essa Só que o Leandro Não gostou muito Do design dela É, eu não gosto Pra ser aberto Tá vendo A estampa só com a panela Aqui em cima Eu prefiro desse modelo aqui Aí, essa aqui Ela tá R$109 E essa aqui tá R$79 Eu prefiro essa Porque essa daqui Tem cara de que vai ficar Amarelada depois Esse tamanho Seria melhor pra gente Porque faz só 4 chicas Essa faz até 16 Mas a gente pode fazer Os 4 aqui Mas como a gente sabe Que tem gente Que vai visitar a gente É Então a gente já tá pensando E essa também vem O negócio pra fazer O leguminho Esse também vem Ele dá pra fazer Legumes Tá escrito aqui Que é acessório Pra cozimento Pra mim Eu levaria mais barato Porque com a diferença Com a diferença de preço Dá pra levar Alguma outra coisa Mas Vamos levar Sei lá Um mixer É Só que Aquele liquidificador Que você queria Esse aqui Vai trazer então Pode ser o vermelho Bonito Mas é da Oster Sim Será que é boa Essa marca Vocês conhecem Essa marca Vocês falam pra gente Se é boa não Porque eu não conheço não O problema Dessa daqui É o modo Que fecha Tá vendo Eu não gosto Isso aqui Não tem a tampa Só a panelinha Em cima Sei lá É estranho Não que vai dar A diferença de preço Mas daria pra levar Uma cafeteria Aqui Acho que eu prefiro Com a dor Eu não faço Café em com a dor Você não faz Café em nada Por isso mesmo Algumas coisas A gente já tem Que isso aí Tem um desse Em casa Pequenininho Vê Sérgio Fala pra gente Se essa marca Que é boa Quem tiver em casa E conhecer Que eu não Não manjo Vamos levar Essa aqui Vai Você vai com isso aí Eu vou levar Vai levar Essa mesmo Ah vamos Você tem certeza Que não quer levar A marca Mas você quer outra Eu prefiro Essa daqui Por causa da cor Eu falo da outra Por causa do preço É 40 reais De diferença Amor Ela tá 80 Você tá 120 São 40 reais Então É um anjo Que a gente come Sem porcaria Dentro de casa Como você se sente Comprando a primeira compra Que você aprofita Normal Então pega um carrinho Porque tá pesado Vamos buscar um carrinho Não deu certo A panela Não é É que assim O preço tava lá A gente mostrou onde tava a etiqueta Pra vocês Só que algum cliente Pegou E colocou no lugar errado Pode ser que o etiquetista Tenha colocado errado E até falar de cliente Porque senão Se eu bater o pé Você tem que fazer o preço Que tá lá Olha uma Ferrari Mas Uma pessoa Foi uma cliente boa Ela pegou meu WhatsApp Pegou meu telefone Falou que liga A hora que entrar em promoção Mas provavelmente vai Lendo Passando o contatinho dele Para as outras pessoas Passando o contatinho Para o vendedor Tô de olho Tô jogando um charme Porque a minha panela Vai sobrar Se não fosse amor Já valeu mais Não, a panela Vai bastante Se eu já tenta Então Aí o problema Ali do tendo É que eles parcelam Só em 3 vezes Sem juros Acima disso É 1 juros Por exemplo Se a gente fosse parcelar Em 10 Não vai ser o caso Mas se fosse A panela Ia sair por Sei lá 300 pau Quase É 2,5% Ao mês Então Aí eu falei Para o Leandro Como lava Aqui do lado Do tenda Vamos dar um pulo Porque as vezes Compensa comprar aqui Pelo preço Sabe Eu ainda acho Que essas coisas Compensam mais Pela internet Mas a gente Está pesquisando Porque tem lugar Que tem que pagar Fred depois Enfim Mas pera aqui Tem lugar que não Compensa o Fred Enfim Mas ela falou Provavelmente Nesta sexta-feira Essa panela Entra em promoção Vai trocar O stock Vai acontecer Então a gente Está na saga Da panela elétrica Então No fim de semana Que vem A gente passa lá De novo Se a gente não Comprar agora Faz meia hora Que a gente está Falando com a câmera A Priscila Não apertou o rack De novo Eu apertei o rack Gente Não foi Eu devo ter Esbarrado Enfim Compramos a panela Na van Vou resumir O que a gente Falou na última Meia hora Agora Desde a van Estou falando A gente comprou A panela Em cinco vezes Vai parecer Que a gente fez Em dez Porque cada um Vai pagar metade Vai sair Trinta reais Cada um Um beijo A gente está Concorrendo também A quinze mil Lá na van E a gente estava Falando que Se a gente ganhar O bolão A gente vai Imobiliar o apartamento Inteiro E se você marca Acompanha Esse pequeno canal Que tem uma taxa De conversão Boa Afinal Por favor Patrocine o AP Ó Vai aparecer aí Todo vídeo Vai mesmo A Rockets Também pode Patrocinar a gente Preciso de um fone De ouvido Decente Enfim Aí foi isso gente É Desculpa Eu apertei Segunda vez Que ela faz isso Ela pega o telefone Aperta o gravar E sai Aí chega em casa O vídeo de pé Tudo na vertical Eu tenho que ficar Girando o vídeo Tem Porque eu olho assim Eu Não sei se você percebeu Eu sei Mas o movimento Que você fez Aí ninguém vai te ver Quando você Ah você está indo Seu Walter A gente está indo No seu Walter Agora que eu vou Abastecer o seu carro Porque ele é o que mais Usa o carro Que ajuda a abastecer também Ai caramba Meu bar também está Parabéns Desculpa A treminicação Oi Garagem bar Oi Literalmente Bom Enfim Até já Tá aqui a belezinha Ai ai Tô com muito calor Muito cansado Domingo passa E eu nem vejo Agora eu vou Fazer de novo A minha máscara de argila Porque né Ó isso aqui Puro óleo Puro óleo Puro óleo E não tá dando Eu vou aproveitar Acho que eu vou pôr Um negócio no meu cabelo Também Pra dar uma Arrumada Porque ele também Tá bem ressecado Então é isso Não vou voltar Porque eu vou Tá muito feia Então já chega Né Você já me vem Cada Com cada Cara Melhor Daquele jeito não Filco Filco Patrocina nós Por favor E é dessa maneira Que eu vou terminar O vlog Pra vocês Então Como A semana Tá corrida A semana A gente Tá trabalhando Muito Não tá dando Mais pra gravar Tem uma pomba Na minha janela Odeio essas pombas Vocês não tem noção Então como Tá ficando Muito corrido Tá difícil De gravar Todos os dias Enfim Mas Estamos continuando Com o vlog Do jeito que dá Se você gostou Desse vídeo Por favor Dê um joinha Pra gente Se inscreva Aqui no canal Siga a gente Todas as redes sociais E é isso aí Um beijo E até o Até o próximo Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau